Estamos no Paraná, em Ponta Grossa, e eu tive o prazer de conhecer essa consultora de negócios. É uma pessoa especial, muito profissional, a Andrea. Andrea, quero te parabenizar pelo trabalho que você prestou aqui conosco durante toda essa semana, nesses cursos que a gente fizeram, desde controle emocional até a parte de atendimento. E eu queria te perguntar se a modalidade de terreno e construção é uma modalidade que você acredita agora estar pisando em terra mais firme? Se você tem ciência de que esse curso fez sentido e que a partir de agora é possível você atender uma pessoa com mais precisão nessa modalidade? Ah, então eu sempre quis trabalhar numa construtora e eu acho que eu achei o meu caminho. E acreditei na proposta da construtora. Todo esse curso pra mim foi muito amplo e eu tô preparada assim pra receber os clientes. Quero te parabenizar, quero te desejar muita sorte, muito sucesso e que você faça muitas vendas e ajude muitas famílias a realizar o sonho na casa própria. Construtor União. Você sonha. Nós realizamos.